De casa a gente consegue fazer uma boa campanha, então acho que a gente conquistou os três pontos que foi de suma importância, um confronto direto, a gente abre seis pontos deles, então eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está cada vez mais se conhecendo, adequando com as novas táticas e treinamentos do professor Carpini, eu acho que a gente está no caminho certo e a gente colocar os pés no chão, porque a gente tem muita coisa pela frente ainda. E como é que está sendo esse trabalho com o Thiago Carpini, porque é notória a evolução da equipe do Vitória, porque conseguiu três vitórias nas últimas quatro rodadas, como é que está sendo esse trabalho com ele e a evolução da equipe? Eu estava comentando com alguns que eu acho que com a chegada dele, eu acho que era a peça que estava faltando para a gente ali, ele chega colocando ideias novas, é um perfil que sempre está cobrando, nunca está satisfeito com a gente, mesmo na vitória ou na derrota ele é o mesmo, trabalha e sempre pede evolução, então essa cobrança é importante para a gente e a gente está seguindo evoluindo, porque a gente sabe que a Série A é tão competitiva que não tem como se acomodar, a gente tem que estar sempre dando mais, então graças a Deus a gente tem tido esse trabalho e eu acho que está aqui e a gente vai evoluir mais ainda. Obrigado.